hora do almoço e gente hoje vou ter um almoço mais simples almoço frugal frugal que eu tenho meus nones fruta né uma fruta tá madurando aí e mamão aqui também tô deixando madurar quero comer de maduro agora vou pegar o o alimento principal o almoço e a gente vinha de rosa o almoço 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 Se inscreva no canal. 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 Jamelão. Você já viu o Jamelão? Jamelão, gente, eu me lembro da minha infância. Em Vila Velha. Eu estudei na escola Vasco Continho. E morava atrás do Jamelão. E morava atrás do santuário. Uma residência atrás do santuário. E lá tinha um pé de jovem, lá tinha um pé de Jamelão. E lá tinha um pé de Jamelão. Aí, quando criança, a gente brincava muito e pegava Jamelão pra comer. E aí, olha o caroço do Jamelão. E aí, olha o caroço do Jamelão. Olha o caroço do Jamelão. Olha o Jamelão. Aqui também tem cajá. Olha o cajá. Um cajazinho pequeno, mas madurinho. Aqui na rua Florizual do Caetano, que atravessa a Jaldá de Rachid. Sempre tem umas manobras que o motorista tem que tomar cuidado. Ainda mais que essa travessa Jaldá de Rachid é toda de paralelepipo, gente. Escorregadinha. O carro bateu na minha calçada ali, quebrou. Depois eu vou ter que ver esse problema lá. E o mesmo consertar depois. Aquela... Eu acho que foi noite de sábado, quando choveu. O carro deslizou aqui na Jaldá de Rachid. É uma rua perigosa. A prefeitura já devia ter colocado um asfalto grosso. Sei lá, ou outra medida, né? Broquete, não sei. De vez em quando o carro desliza aqui e volta. O pior é que veio no imóvel, né? Veio aqui e ainda bem que bateu na calçada. Quebrou a calçada. Tem aqui também um aipim. Um aipim que eu ganhei de Dona Maria, minha vizinha. Olha aqui o aipim. Ainda tem um pedaço ainda. Ela me deu. Tem vários dias. Estava na geladeira. E tem uma semana que está na geladeira. Aipim cozido. Tem lugar que chamam de mandioca. Tem outros lugares. Macaxeira. Aqui são nozes, ó. Nozes. É um produto caro. Mas é bom para a saúde, né? Eu acho que deveria ser mais barato, ou mais em conta. Assim como aquela castanha de caju, que é fabricada no Nordeste, em grande quantidade, deveria ser mais barato. Você vai ver o quilo é... 50, 60, 70, e até mais de 100 reais, dependendo da marca, né? Na parte. Ah, tem amendoim também. Amendoim branco, olha. Agora vamos ao pão. Com queijo, salão. E muita vontade de comer. Hoje é... Quinta-feira, né? É 23 ou 22? 23, 23. 22, né? Segunda-feira, 19, terça-feira, 20, quarta-feira, 22, quinta-feira, 23, né? Não. Segunda-feira, 19, terça-feira, 20, quarta-feira, 22, é. Quinta-feira. Quinta-feira, 23, né? Hum, muito bom! O que é isso? E esse belíssimo sanduíche. Ainda tem. Olha, ainda tem. Queijo com goiabada e cascão. A famosa sobremesa. Romeu e Julieta. Será que esse mamão vai demorar muito para madurar? Eu quero que ele fique maduro para eu comê-lo in natura. Noni também. Noni. Estou esperando madurar. Olha aí. Esse noni eu colhi. Numa areazinha de pomar. Lá do bairro Lacet. Parece que foi plantada por um integrante do Rolper. Olha aí. Aqui é Colatino. Bairro Lacet, zona norte de Colatino. Olha queijo gostoso. Moçarela. Vou guardar, né? Porque o filme que a gente faz aqui, o vídeo, tem que ser curto, né? As pessoas não gostam de vídeo muito longo. Olha, atravessa a Jaldate Rachid, perigosíssimo para subir nela. Filipe carro ali não, porque tem tração nas quatro rodas. E também não está chovendo, nem serenando agora. Mas é perigosíssimo. E ali, a rua Humberto de Campos. São vias que fazem a ligação do centro urbano à Cidade Alta. Cidade Alta, bairros Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Operário, Vista da Serra, Jardim Planalto, Residencial Nobre, Mostra Ebrotas. Ou vários, né? Um abraço a todos. A paz de Cristo. Shalom Adonai. A paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. E um bom almoço. A paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês.